É hoje, cara! Olha lá, olha lá! É... Nunca vimos isso, é um sorriso! Frenimo, desiste lá, mano! Frenimo, desiste lá, mano! Frenimo, desiste lá, mano! Frenimo, desiste lá! É... O pessoal está avançado! Frenimo, desiste lá! O pessoal está cansado! O pessoal está cansado! Frenimo, desiste lá! O pessoal está cansado! O pessoal está cansado, mano! Chega! É preciso receber entregado! Ah! Ah! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Rádio açık.